Arac Papá Olá Papá Arac Papá Se eu te digo aclaramente, aclaramente e nunca me digas que não Eu aclaramente e aclará, aclará sempre, então não me digas que não Se eu te digo aclaramente, aclaramente e nunca me digas que não Eu aclaramente e aclará, aclará sempre, então não me digas que não Se eu te diga claramente, tua claramente Nunca me digas que não